Música Pessoa eminente G7 Ples, Kairala Xenana Guzmão, participa em reencontro Roa Oficiais Senhores Russi, Nação Membro Síria e Real Lisboa Música Música Encontro nessa participação do Vice-Ministro Nego Estranjero, República Liberia Conselor D.V. Gray, nome do Secretário de Estado da Cooperação Internacional do Guinei-Bissau Udefati, participante de Siracelo, inclui ponto focal do Nação Membro Hanessan União Comores, Costa do Marfim, Democrática República de Congo, Guiné-Bissau Haiti, Liberia, São Tomé e Príncipe, Sera Leão, Togo Nego Acompanha virtualmente o Jumbo E já encontro ne, equipa secretaria do G7 Ples, faz informação quando o serviço Nego Atingen e Atinan Riuroro Resengida, no Insabe Le Consolida Grupo Nego Nego Aliang Coletivamente, onde responde ao problema global Há nesse impacto do seu pandemio COVID-19, na paz e estabilidade, que há crescimento da economia no desenvolvimento. Participantes de Siracelo, quando há desafio do seu processo de distribuição de vacina COVID-19, em que tarde, a Sirania nação não aceita de ser um plaz, sem a nessa plataforma de divulgação da Organização Saúde Mundial no parceiro do desenvolvimento do Conflito Sera. Nenemos, belefou prioridade da nação frágil no conflito Sera. Encontro ne, a moço conclusão, o ponto de prioridade do buquida, nebemac se implementa e a Plano Estratégia Riuroro Resengida Rua, o CIDI 7 Ples. Plano Sera inclui Organização Meira, Sefe do Estado, G7 Ples Nian e a Ámbito Assembleia Geral Nações Unidas e a Fula em Setembro, tinang Riuroro Resengida Rua. E a Lourão Hanessan, pessoa eminente G7 Ples, Cairala Sanana Guzmão, que equipa a la visita cortesia da Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, que deatualiza a situação e a nação membro G7 Ples durante a pandemia COVID-19. Equipa Cobertura, GEMEN.